Salve rapaziada de boa, pra quem não conhece, eu sou o Renan da Futs Agora chegou aí a semifinal da Copa Sant André R-Futs vs Arpa, acompanha aí, vai ser jogão Espero que dê tudo certo aí pra R-Futs, mas bora pra cima, beleza? Força a equipe do Arpa contra a força a equipe da R-Futs Se quiser consultar pra gravação, filmagem e transmissão ao vivo Me chama no WhatsApp que tá aparecendo aqui, fechou? É nóis, tamo junto Obrigado, obrigado Vai lá, dá uma dada. Boa luz, é isso. 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 Boa luz. 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 Vai, vai, vai! Puta caralho, o goleiro de área. O goleiro de área, o goleiro de área, o goleiro de área. O goleiro de área, o goleiro de área, o goleiro de área. 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 Música Vai voltar Voltado L1 Monteiro Pio Certo? Ó Não, sem segredo nenhum Sai o trem Que não foi montado lá direto Um bagulho Um bagulho Não dá espaço Para todos os caras Acompanha até o final Até o final Até o final E lembrando A compara não era nada Então a Caio Vai até o final Fogo Fogo E um bagulho E um bagulho Inscreva-se O que é isso? Ai, caralho, viado Olha, viado O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?